Sem equalizador Oh, eu acho que ele está bem Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Sem equalizador Uma quebra de decibéis pela metade, 6 decibéis, agora vou jogar para 12 decibéis. Menos 6 dB, um atenuador. Reverso, reverso de tudo que está aqui. Pega esse gráfico e reverta ele. Esse é o reverso. Muda até a cor aqui do display para o âmbar. O normal, tocando em modo normal, é verde. Música Aqui seria para mim gravar de um tape que estivesse conectado aqui, do tape 2 para o tape 1. E aqui o contrário, do tape 1 para o tape 2. Aqui se eu quiser gravar monitorando o áudio, e aqui sem monitorar o áudio. Aqui se eu quiser gravar com o equalizador ou sem o equalizador. Música Sou o Regis da Vintage Retros, Curitiba, Paraná, Brasil. Fiz o vídeo demo de um equalizador gráfico analógico da JBC modelo SA70. Equalizador muito top de linha. Música Estado semi novo e 100% funcionável. Música 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 A CIDADE NO BRASIL